Você chegou, se revelou Você chegou, se revelou A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo para Belo Horizonte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COLD A CIDADE NO BRASIL São Paulo, os patos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL